Dá desespero. Vai, querido. Dá uma mãozinha aí a todo mundo, fala que ama o amiguinho e vambora. Dá as caldres, vai todo mundo na mão dada. Não, vamos na nave. A nave a gente sabe fazer a limpa. Depois a gente vai juntinho lá embaixo. Um pega o tanque, derruba os prédios. Alguém tem que ficar em cima da nave também, pra não tomar esses... Esses... Como é que é o nome? Tô mirado no rabicó da nave aqui, mano. Que isso? Dá pra pegar loot no chão agora? Tinha um player aqui, eu matei um. O cara pegou a arma deitado, mano. Dá, dá. Dá pra você pegar loot no chão. Não sabia não. Você pode dropar, pode pegar. Alguém subiu do zipline? Tô junto de vocês aqui. Só pegando munição atrás. Tem em baixo, em baixo, em baixo. Na traseira da nave aqui no meu ping. Tem em cima, tem em cima também. Dividimos. Tá, eu matei esse aqui. A galera aqui em cima, na real. Chegou, chegou esse player inteiro em cima agora. Lá nos ventiladores. Beleza. Puta merda. Ai, desci. Valeu, hard. Porra, não deu. Tomou isso na empada um. Desceu um maluco sem skin. Tomou isso na empada, mano. Pode. Foi o bot que dei pra esse aqui. Olha eu aqui, olha eu aqui. Espera aí, hardzinho. Já vou te levar o kit completo aqui. Estamos vazando de paraquedas. Alguém ainda correr aqui pra levantar o hard? Ah, mas上 а só cover, guys. Tem mais, gente. Pulou, pulou de paraquedas. Os outros que estavam pulares de paraquedas. Eu quebrei o shield de um deles. Eu luto aqui para ti. O escudinho da direita é um escudo novo, é tipo o escudo do Kod, que recupera com o tempo Tá, tá, tá. Beleza. Todo mundo, já arma? É, eu tenho uma 12, um verde, uma AK branca e uma Barrett com uma balança A gente desce agora e faz a limpa lá em baixo. Vai lá, vou com o Drizzy lá pra ele pegar o tanque Ai, que bosta. Tô no tanque com o Drizzy. Ai, não tô não. É muito azar, né, mano? Azar na sorte, azar na Tem um comigo aqui, tem um comigo aqui na nave. Bora. É, na verdade, precisa ficar um na nave mesmo Eu vou descer, eu vou descer, tô sem arma. É que precisava ficar alguém na nave, mano. Acho que eu vou subir lá, então Tem um comigo no prédio aqui. Ah, é isso. Juntar ele, juntar ele, juntar ele. Atrás, atrás de você, Hard. Vai, vai, vai Tá mais um no chão. Tem um ali, ó. Tem um ali, perto do corpo do Hard. Menos 70, menos 70 aí. Tá atrás da lixeira Tá aqui, aqui na frente. Tá no próximo prédio, no próximo prédio tem também. Aqui, 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 aqui Esse tá no chão? Tem ali, ó. Na frente, ali, ó. Na frente, na frente No tomático, no tomático Em cima, em cima. Agora é o da nave, agora é o da nave Vamos lá, vamos no Hard. Vamos no Hard Eu acho que o da nave é de cima Não, não. Atirou lá de cima agora, no todinho Boa, boa time. Caralho, é isso Eu tinha animado em duelho, duelho, duelho. Da final duelho Tô vendo Tô rolando o shield Quebrei, ele tá lá dentro, ele tá solo Tá Menos 35 no shield Tem um na direita embaixo também, tá solo não Ele tá em qual janela, Adri? Tá aqui, ó, tá aqui, ó Foi pra direita Avançou, tá Tomou Hard, tá indo em você Em você, em você, em você Tem mais um lá no L, tem mais um lá no L Tem um lá no L ainda, mano Tá bom Ai, 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 que isso Tá aqui, na doação, menos 120 Tadinho tá mutado, será? Tá Provavelmente tá bom Deixa eu ter que rodar outro kit Eu nunca vi o Tadinho tão quieto, numa treta Também não, mano Tadinho tá mutado Será que ele sabe que ele tá mutado? Agora ele sabe que a gente tá Ele tá jogando cura em mim, será que é um sinal de eu sei que tô mutado? Tadinho, se você tá mutado, joga um emote Ah, em cima da nave, em cima da nave, em cima da nave Ah, ele pega justo o cara mais meado Nave, nave, nave? É Cheguei, cheguei na nave Ele tava... Ah, tá comigo aqui Fodeu Ué Não, eu pensei que ele tava na... Eu pensei que ele tava no... Eu pensei que ele tava nas turbinas, tá ligado? Eu não sei, eu só tomei tiro de cima É, ele tava bem no rapel, ele tava bem no rapel Mas eu deumiei bastante ele, mano Caralho, eu assustei muito Fodeu Tá na nave, tá na nave, vou subir Ih, ele tá aqui comigo Fodeu Pô, assustei, mané Do nada, do nada Subiu de novo, mano Alguém matou ele, será? Será que Tadinho matou? Tadinho assustou Acho que hoje é o aniversário do pai de Tadinho de novo Ele fica dando parabéns pro pai dele todo dia, tá ligado? Pra ver se o dia ele acerta qual que é o dia do aniversário Ah, mano, tem uma em 365 Já é melhor do que, porra, uma loteria, sei lá Faz o stringzinho, Tadinho Tá ouvindo nós, faz o stringzinho Tá ouvindo não Será que, acho que bugou os squads dele Acho que ele mutou pra fazer alguma coisa mesmo Mas que a gente tão... Ah, assim, sim Tá bem em cima da nave Agora a gente não sabe se ele matou o cara ou não matou Acho que matou, mano Vai ficar um mistério, né? Mas se alguém achar um tamborzinho aí... Azur Superior Eu tenho um tamborzinho branco Você quer upar ele aqui? Eu vou no posto e esse é o tamborzinho Porque eu não gosto dessa bosta Não, eu tenho um verdinho Ah, mas eu achei um... Eu achei um verdinho aqui também Porra, não tem nenhum bagulho de... Não tem nenhum O que você quer? Eu vou te ensinar o do copo Eu vou terminar de derrubar os créditos E ver se cair alguma coisa Eu não acho que não Tem que decorar o lugar daquelas caixas de mecânico, tá ligado? De caixa de ferramenta Por que? Porque elas dropam... Os dois... Ela dropa o bagulho, né? A barreirinha Eu sei que tem uma aqui Aquela vermelhinha? É, aquela vermelhinha, tá ligado? Caixa de mecânico Ela dropa as barreirinhas Eu acho que ela dropou uma moça Ó, eu achei uma aqui, ó Achei uma aqui agora Dropa a kit também Essa aqui, ó Só que essa aqui dropou roda Essa aqui não dropou... Escudinho Não tem uma aqui Hummm Comendo item Ó, tem uma marca dourada aqui Quero É de AUG roxinha, velho Vai de AUG Opa, barretou na roxa aqui Ah, não é barretou não, é Sniper Mano, eu tenho um monte de missão lá no... No bosque nessa semana Pode ir lá depois Pode ir Tá tendo tiro por aqui, guys Bem perto aqui Parece nesse morro aqui do S Bora Eu tenho, mano Eu tava aqui... Eu tava aqui sem o fone na cabeça Eu vim no fotógrafo do trabalho da Pandora, mano Eita porra É... Morro do S, guys Morro do S Só eu, só eu em live Mas o pessoal aqui da live guarda segredo, porra Nunca vazaram nada Não, os caras não contam não Ah, é ônibus É ônibus, é ônibus, é ônibus, guys É ônibus, é ônibus de treta aqui, ó No ping rosa Bora, Taddy Vamos arrebentar ele, toma Bora, 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 bora Bate de um lado, bata do outro A gente sai voando Mas tem gente no ônibus, não tem? Tem, 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 tem Você não viu o bug de eu saindo voando ontem, né, Taddy? Não Mano, eu postei hoje no Twitter Olha lá, depois Muito bom tomar no cu Finalizei Vai, Taddy, vai, Taddy Tá comendo 120 Um caiu Esse aí tá comendo 120 Tá, tá, tá Tomou, tomou 60 no Shield Foi mais 150 Vai, foi, 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 foi Boa, 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 boa Tem mais AK Dourado aqui, mano Ó, tem uma Thermal aqui Guys, safe, hein Vambora? Safe lá no canto, mano Calma aí, calma aí que tem uns pésnhas boas aqui Tem uns pésnhas boas aqui, que dá pra aproveitar ó Tem o Gantt aqui, Taddy Pô, obrigado Tem uma Sub Rocha aqui Cadê? Cadê? Partiu, partiu Vamos, vamos, vamos Vê se tem gasolina aí Vem raid, vem raid Cadê o gajo? Cadê o gajo? Vem, vem, vem Onde ficou? Ele tá de cá Ele tá de cá O carro, o carro, o carro Caralho, eu tô ouvindo uma raid do Kay Rose aqui, velho Kay Rose, caralho Entendedores Ele tem uma skin da Billie Eilish, não é o nome? Porra! Será em breve, mano Já pensou, mano? Certeza Pera que ela é a maior style, velho Se tivesse uma dela ia vir de Louis Vuitton 500 estilo diferente, filho Pô, acabou a minha gasolina, rapaziada Caralho Aqui, aqui Aqui tem uma do Postinho, velho Agora eu descobri que dá pra tirar dentro do carro Pior que o Post é Codizeiro, né? Ele tá jogando Apex agora, mano Faz dois meses que ele tá fazendo Conteúro jogando Apex Que carro Que carro Trazer de Fortnite Vamos dar uma DM pra ele depois Hey, Post, meu amigo Eu já chamei ele já, mas daí Como eu falei que o Neymar joga com a gente Aí foi que eu não curti muito o Neymar Sai a foto Mano, tão marcando a gente com a pistola Tão mesmo, ó, caralho Toma um tirinho exótico na cabeça Acho que não é a pistola não É o efeito da... da Lick Tem como tu dar search nas pessoas Vou subir no alto dessa montanha, hein Vou subir no alto dessa montanha aqui Eu acho que é meme, porque tem cara lá embaixo Aonde, 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 aonde Calma aí, segura aí, tô indo com o Todinho ali Caralho, eu dirijo muito, moleque Nossa, eu quebrei um caminhão Nossa, eu quebrei um caminhão Quebrou, quebrou Não, tem uma coisa outra vez que eu queria, eu vi Ai Vem cá, vem cá, sobe muito não Tem um bagulho aqui embaixo, algum lugar que dá pra gente dar search Deixa eu lembrar onde é Tô me curando aqui, guys Tô me adasso também Vem aqui embaixo, aonde eu tô Achei Olha, olha a tua tela Agora Por que? Que isso? Oxi! Onde tá tudo Que? Tem player em cima da na... ah não Porra, eu vou... Que? Por que isso, mano? Tem um squad lá em cima, olha pra cima total É, eu quebrei o chute de um deles, alguém tava descendo Oh, achei um tamborzão aqui, vou usar, hein Vocês querem subir pelo zip line que vai lá pra cima? Mano, mas... E dura só um segundinho assim? É Mas que isso aí? Caraca, a gente pode usar de novo É um computadorzinho que tem aqui embaixo Tem um computador lá em cima também que dá pra fazer isso Ah lá Tão marcando a gente de novo Sobe não, sobe não, sobe não Vou fazer em 20 segundos aí a gente sobe Mano, a gente separou muito, segura aí Calma, calma Pô, aquele é um lugarzinho pra upar a arma 15 segundos, 15 segundos Subir cada um em uma corda? É É que só vai dar pra subir de dois em dois Quando subir de dois em... Qual que é a corda? Eu vou seguir o Toddynh aqui, né? Ah tá, tá, entendi Eu vou pra outra então, Toddynh Eu vou pra mais distante ali Já que você vai ativar Foi Nossa, é muita gente, guys Cancela, cancela Cancela, cancela É muita gente, tem dois cois Não desce, não desce, não desce Não desce, não desce Não desce, não desce Isso aí Voltei Olha, tem gente pulando aqui pra baixo Daqui um minuto a gente vai ir de novo Ficar marcando aí pra não cair ninguém na gente Qualquer a gente pode sair por aqui também, mano Vai se fechar fora Tem uma saída aqui, ó Tem barco Aqui que tem um bom boss Pô, que lugar da hora, caralho A gente ia subir no meio de todo mundo Tem um boss aqui, mano Carequinha que tem que matar Já viu que você tem uma lista de boss pra matar, né? Vi, vi, tem a segurinha lá, né? É Tem um boss aqui que é o carequinha lá Que tem skin no passe Cuidado aí, buddy Tavam rilando gente Eu não sei onde é a nave de rilar não, Avan Aqui tem uma ava de rilar aqui, ó Ele dropa... Olha aí, rila, né? Agora foi Pô, que da hora, caralho Pô, que da hora Sete Seis Vou usar o máximo de vezes que eu consigo Ó, tem cara aqui, tem cara aqui Passo, passo Desceu a gente aqui já Então vai rápido, prepara Tem cara aqui com a gente Tá rilando Dentro, dentro aqui, ó No meio No meio dessa porra aqui, ó Ele tá sozinho, mano Tá Eu tô com o toadinho aqui perdinho Como é que eu subo isso? Pegou carro Entrou num carro? Ele entrou num carro? Perdi, comei, comei, comei Tentei, tentei Nossa, minha vida, oito de vida Segura, segura, segura Não era o último, hein, mano Esse cara deve ter descido no desespero aqui Provavelmente ele saiu sem querer, inclusive Olha, atrás A gente vai ter que sair Alguém viu o kit de vida em algum lugar? Tem aqui, todinho Onde? Aonde? Aonde é aqui, velho? Aonde era aqui, mano? Não poupa o cara aí, eu acho, entendeu? Aqui, 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 aqui Achei, 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 achei Mano, eu acho que é o melhor a gente vazar aqui por baixo mesmo, hein É, pela água, acho que é pela água mesmo, hein Quer dizer, dá um último raio Dá um último scan, aí a gente olha lá em cima Se estiver tranquilo, a gente sobe Ah, o canhão aqui É um caminho reto também, hein Hum, eles enganaram a gente Ó, eu vou esperar passar o pingue dos caras E eu pingo, eu pingo eles, tá ligado? Eu já pingaria agora, mano Ah, não, não, espera, espera Espera o timing, então Tem cara em mim, tem cara em mim Pô, eu espero que você separou, velho Não, eu tô com o Dredd aqui Tem passo, tem passo na saída do bagulho Tá indo, eu ia ver, cara, mano Ah, no canhãozinho? Ai Ali na frente, ali no pingue rosa, pingue rosa, pingue rosa Pingue rosa, pingue rosa Pô, vem, eu tô indo lá com o Dredd Foi, 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 foi dentro Boa Tem cara aqui, tem cara aqui Amarelo Tem shield na vida, morreu também Muito boa Tem maluco em cima da nave ainda Mano, em cima da gente de paraquedas Eles tão brincando lá em cima da nave, mano Pior que a gente tá fudido, velho Então, não, só se a gente subir na nave A bunda, é, a bunda da nave tá na safe, mano Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vai que o Guedes já tá fechando Tem correta, tem correta, tem correta Tem um Me derrubou, pode Desce, desce, desce Aí, reto Acho que aqui é reto, não? Aqui é reto, aqui é reto, Dredd E tem gente lá na frente Vou pegar no fundo Ah, eu caí de novo Puta merda Ah, então vai ficar embaixo Tem cara aqui na frente, em algum lugar Tá em cima da gente, em cima da gente Vamos ficar no fundo aqui, vamos ficar no fundo Aqui, ó, dá pra subir aqui pra eu pegar ele sozinho Então, aqui, ó Aham, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui atrás Opa, me viram, me viram, me viram Fala que aqui não vai ter como descer, tô Nossa, que isso, velho Me rasgaram da nave Não, tem como descer Rodei, eu rodei, eu rodei, eu rodei, guys Ah, tem sim, tem sim Eu não tive nem chance, assim Foi sem respiro Tem um no chão Tem um no chão perto de vocês Eu vi na câmera de morte Numa pedra, perto de vocês Tem um maluco no chão Então o squad deles não tá completo Ó, na frente, aqui, ó Rasga, rasga, vai Eu dei duas, depois não acertei mais, né Que merda Ah, era o hard no chão Aqui, ó Pensei que era do squad deles, mas é do nosso squad Pensei que era... Pera aí, deixa eu ficar aqui em cima Tem um em cima da gente Atrás do container amarelo Ali, Toddynho, você tirou a visão do cara Não, você tá na safe Você vai descer, Bruno, você tá na safe Aqui é safe Aí é safe, aí é safe Ó, o cara tá aqui dentro desse container, Toddynho Miada Dentro do container? Quebra o container Não quebra Ou quebra Pulou mais um de paraquedas Ah, eles tão brincando de voar lá Ó, na nossa frente, Toddynho De paraquedas O fora é que os cargas vão descer antes e fechar lá pra baixo Vai, foca nele, foca nele, foca nele Shield no merda Ó, o outro lá no fundo É que pode ter pegado até a mal dourada que eu tava, hein Atrás da grade, Toddynho, na sua direita Tem dois aí, dois aí Quebrei o shield dele, Toddynho O da grade Tirei 27 da vida Você tem ânimo dele, Toddynho Boa, boa E só pressa aí Tem mais um na esquerda desse Na vida, na vida, na vida Ouvi passo perto de você, Toddynho É em cima da gente Tá Correu lá de novo? Vocês tão na safe, relaxa Quebrei o shield dele de novo Tentando enrolar o cara, Toddynho Correndo por trás, lá pelo negativo, Toddynho Você tem visão na esquerda Roupa vermelha no morro No morro, no morro Ali, ó Ó, atrás dele, ó Atrás dele Boa, é isso Morreu, morreu Só tem nós e mais dois Morreu de ficar direto Mano, Toddynho Quebre essa grade na frente de vocês Que você consegue pular naquela Na rabeirinha Não, pula na rabeirinha Pula na parte da frente do avião Será, mano? Dá, dá, dá Não dá pra chegar lá Dá, dá, eu acho que dá Se escorregar e pular, dá Não dá? Eu acho que não Porque a gente já tentou, mano É? Bora, Toddynho, bora, Toddynho Vamos pular no... Ó, o Toddynho foi pelo... Nossa, é muito dano É 10 o gás? Caralho Por isso eu morri Eu acho que eu teria ficado na rabeirinha, hein, guys Não dá pra pular lá, Toddynho Não, mas do jeito que o Toddynho fez Não, eles estão em cima É só ficar na negativa dele Dei 120 em um Dei 120 em um Ele não tem como descer Não tem como descer Não tem como descer, não Alguém morreu Toddynho eliminou o Zoey com rifle É esse um cara em cima Ele vai ter que pular Ele vai ter que morrer Ele vai ter que morrer Ele vai ter que morrer Fica na negativa, Driz Nem toma dano É, o bagulho é nem tomada Vai, dá cara de novo Dá cara de novo, seu bosta Já é Mano, mas ele vai ficar lá em cima Tá safe pra ele, não? Não, mas vai vir outra safe Acabou, velho É, não tem... Só aí se fechar pra ele Vai ganhar quem fica mais tempo Não dá, mano Eu tô com super de vida Não, não Mas não fecha, lembra? A do Fortnite, ela se movimenta Ela não zera Ah, ele vai ter que pular agora Ele vai ter que pular Vai ter que pular Ai, ai, ai Toma dano, toma dano Ai, ele tá na pontinha Que cagado É isso Espera ele Dei 120 Mais 45 Só esperar, mano Vou ficar o mais embaixo possível aqui Eles querem nem tomar dano Pra não... Pula, pula, pula Vai dar um trick shot Boa, caralho Puxou o trenzinho E cara, 30 Esqueceu o trenzinho Vou apertar no streamzinho Pula... Pula, pula, pula Pula, pula